Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. E olhem só, manos, pra começar eu quero falar então do programa Indique um Amigo, no evento aí que vai ter recompensa gratuita, uma skin inclusive que eu tinha comentado com vocês, porque o site do evento tava completamente bugado pra muitas pessoas. Tanto é que o site ainda tinha sido desabilitado por algumas horas, mas ele voltou, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. O site do programa Indique um Amigo está de volta. Jogadores agora podem se inscrever em completar suas tarefas normalmente. Só que um detalhe, tá? Em seguida eles colocaram o seguinte. Estamos investigando relatos de jogadores que não estão vendo o progresso correto de nível de conta na tarefa 5 no site do programa Indique um Amigo. Forneceremos uma atualização assim que tivermos mais informações e até o momento eles não falaram mais nada. Então, tipo assim, a tarefa número 5, né, que é a mais difícil, a que você consegue skin gratuita, você precisa upar 60 níveis na conta e o seu amigo também. Só que muita gente tá comentando que lá mostra 0 níveis upados, sendo que já upou 10, 20 níveis, tá ligado? Ou uma galera, né, comentando que, sei lá, o amigo já upou 40 níveis e só mostra, tipo, 5, 10 completamente errado no site. Então, eu acho, né, que a Epic Games vai corrigir isso, né? Espero que todo mundo que tá sendo prejudicado por conta do bug, né, seja corrigido isso, porque, afinal, uma skin gratuita, uma parada importante e uma tarefa que não é fácil, né? Imagina só você chegar no nível upar 60 níveis, você e seu amigo, tipo, dar um bug e não conta no site, você não consegue realmente ir a ser uma baita sacanagem, né? Então, eu espero que a Epic Games corrija o mais rápido possível o bug. Lembrando que o evento vai até o ano que vem, tá? Vai até o dia 11 de janeiro, se eu não me engano. Então, você pode, né, upar os níveis até a próxima temporada e tudo mais, se ficar mais tranquilo pra você. Você não precisa upar 60 níveis agora, nessa temporada. Se você já tá no nível 200, por exemplo, claro, que vai ficar muito mais difícil, tá ligado? E ainda falando desse evento, foi liberado, né, um novo banner que você pode estar resgatando de forma gratuita, só colocando esse código que tô marcando em vermelho aí. Vou deixar na descrição do vídeo também, né, pra você copiar e colar mais fácil. Na página de Resgatar Recompensas, que é essa página aí, tá? Então, é só você colocar no Google, Resgatar Recompensas Fortnite, entrar ali na página e colar o código, né, e pronto, você consegue um banner totalmente de graça. Lembrando que é um banner limitado para as 5 primeiras pessoas, né, 5 milhões, na verdade, primeiras pessoas, né, que resgatarem, mas é muita gente. Então, você pode, né, estar resgatando agora sem problema nenhum. E um assunto importante também é que já foi anunciado pela Epic a skin, né, da mensalidade do mês de novembro. A skin já tinha aparecido, né, um tempinho atrás ali, mas agora dá pra ver já, né, com o design do próprio Fortnite. Tinha uma skin feminina que se chama Sierra. E a última skin, né, que vai fazer parte aí, né, das skins sombras, né, que foi revelado lá no começo de setembro. Então, tem skin de setembro, outubro e agora novembro, né, dezembro, claro, vai ser uma skin fora desse tema, vou dizer assim. A skin dela, sinceramente, achei muito bonita e ela tem, né, também um estilo diferenciado, como dá pra ver. Olha só, bem da hora, né, tem envelopamento, mochila, picareta. Então, se você é assinante do clube, no dia 31, por volta das 9 horas da noite, no horário de Brasília, você vai estar recebendo aí os itens na conta, tá? E só uma parada importante que a Epic Games já tinha anunciado é que se você assinou o clube durante todo esse mês aí das skins das sombras, né, setembro, outubro e novembro, você vai estar recebendo estilos exclusivos para essas três skins, tá? Então, só uma parada importante, caso você tenha esquecido, se você assinou, né, o clube aí desde setembro, né, até aí é uma notícia bem da hora. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero falar a respeito de skin é que foi descoberto, então, né, a skin que é representada nessa última carta ali, a terceira carta, né, tem um símbolo que eu tinha falado que eu não sabia o que significava, mas aparentemente é essa skin aqui, manos, da noiva do Frankenstein, tá? Que foi vazada aí pelo próprio Fortnite, então essa skin vai ser lançada nos próximos dias na loja também, né, caso você gostou, a gente não sabe, né, quantos E-Bucks vai custar, porque eu não fui encontrada raridade nos arquivos ainda, mas eu acredito, né, que vai ser em torno de 1.200, 1.500 E-Bucks, tá? E, manos, outra parada também importante para o pessoal que joga competitivo, é que agora a arma de energia, né, a famosa Railgun, ela não pode ser mais comprada, né, com personagens em partidas competitivas. Então, se você joga bastante em modo arena, campeonato, tá aí uma parada bem importante, levando em conta que essa arma muita gente considera apelona e tudo mais, agora não pode ser mais comprada com personagens aí em partidas competitivas. E pra encerrar, então, aqui o assunto de item e tudo mais, eu quero falar sobre uma nova mochila que você pode estar conseguindo gratuitamente, uma mochila dourada, que é essa aí do hamburgão, que tem a ver, né, com parcerias que a Epic Games fez com certas lojas. Olhem só o que eles colocaram nessa matéria. Vai comprar um produto físico oficial do Fortnite nesse fim de ano? Nos revendedores participantes, você receberá um código no recibo para ter acesso ao novo item do jogo. Essa mochila, então, é do hamburgão dourado. Os jogadores que resgatarem o código durante o fim de ano receberão acesso antecipado a esse item. Ou seja, esse item vai ser lançado na loja também, né, quando terminar, então, essa promoção. Os produtos oficiais do Fortnite são aqueles oficialmente licenciados, incluindo itens como cartões de V-Bucks, o pacote Lendas Menta do Fortnite, e mercadorias licenciadas de terceiros, artigos colecionáveis, etc. Todos os itens oficiais do Fortnite, com exceção dos cartões de V-Bucks, têm na nossa etiqueta Produto Licenciado Oficial. Quer seja na compra de artigos físicos em lojas ou online, os códigos estarão no recibo dos revendedores participantes do dia 1 de novembro, tá, então vai começar daqui a alguns dias, até o dia 15 de janeiro do ano que vem. Então, tá aí uma parada importante. Então, aí tá a lista, né, das lojas participantes em todos os países. No Brasil, então, é a Riachuelo, tá. Então, se você for comprar alguma coisa na Riachuelo, nesse período, ou você pode comprar algum item oficial do Fortnite ali, né, como eu acabei de falar, que vai ter um código no recibo pra você resgatar a mochila. E eles falam ali embaixo, observação, os códigos para o acessório, né, para as costas, para essa mochila, no caso, estarão apenas em recibos de itens físicos. Ao fazer compras online, os pacotes do Fortnite geralmente são vendidos apenas de forma digital. As versões digitais de pacotes do Fortnite não são elegíveis. E o acessório, né, para as costas, vai ficar disponível na loja de itens no futuro. E os códigos expiram também no dia 15 de janeiro de 2023, então, só daqui mais de um ano, então, vai demorar bastante. Se você pegar o código e demorar para resgatar, não vai ter problema, tá ligado? De qualquer forma, então, tem uma parada interessante, né, resumindo, nós aqui do Brasil, se você for fazer uma compra na Riachuelo de algum produto no Fortnite, do dia 1 de novembro até o dia 15 de janeiro, você recebe, né, no seu recibo lá um código, aí de item no Fortnite, né, e tudo mais, que é o código da mochila, para você estar resgatando na conta. E para finalizar, mano, só quero falar a respeito do pacotão do Coringa, porque ontem à noite, finalmente, saiu da loja. Depois de muito, muito, muito tempo, foi mais emocionante do que evento ao vivo a saída desse pacote. Teve gente, né, que comentou que ia comprar o pacote só ontem, né, esperando chegar o último dia, né, a galera zoando, né, e tudo mais, e realmente, né, o pacote ficou muito tempo, né, e ontem aconteceu, né, esse evento emocionante, vou dizer assim, da saída do pacote do Coringa. Daqui um mês, se pá, ele vai voltar, né, vai ficar mais uns cinco anos aí, né, brincadeira, né, mas enfim, tá aí então, né, se você não saber o pacote, finalmente saiu da loja, né. O impossível aconteceu, talvez muita gente nem imaginava que esse pacote algum dia ia ser removido da loja de itens. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você, né, tá participando aí do programa, né, aí indique um amigo, né, evento da skin gratuita, se não aparece pra você lá, né, o progresso aí da última tarefa, fique de boas, porque é um erro, né, que a Epic Games já tá ciente, né, espero que seja corrigido o mais rápido possível, né, assim os jogadores não são prejudicados. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau, tchau!